Tu me amara, me toma, eia chagore Tu me amara, me toma, eia chagore Tu olha e busque na macotó, eia chagore A malvatiro que era esporca, eia chagore Tu me amara, me toma, eia chagore Tu te amara, me toma, eia chagore Tu te amara, me cogite, sem, eia chagore Música 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 Música